Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, galera, estamos aqui de volta com o Spider-Man e vamos aqui para a missão primária que eu estou aqui mó tempão para fazer, mas estou esperando aqui tempo para gravar e estava sem tempo essa aqui ó, prefeitura para... vamos nessa aqui, vamos nessa aqui, progresso da campanha então, nós vamos aqui fazer essa missão primária aqui, cadê? bom, vamos lá, não vamos entrar aqui não, porque senão aqui a gente vai entrar nos capangos do Fisk eu vou trazer aqui para vocês, está gravando tudo, gravando aqui direitinho vamos aqui primeiro, nós vamos matar dois com uma cajada só é, tirar foto desse monumento aqui essa Petro aqui e vamos lá na missão primária também, vamos dois bom, acho que a foto não vai dar para fazer porque vocês já entram na missão primária, entendeu? é uma das missões primárias, vamos lá, vamos tentar aqui acho que é junto na verdade, ó, pronto, entrei na missão primária, vamos lá vamos lá, vamos lá, já deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter e nas redes sociais estamos juntos daí, e não é fim do vídeo não, peraí vamos lá enquanto isso tomou um cafezinho aqui, ó ali é a entrada do palco, vamos ficar bem na frente parece que tem muita gente lá vai dar certo, amor no meu último discurso, eu estava no colégio, a senhora Steinberg me deu nota 5 se a senhora Steinberg te visse agora aí, você consegue, pai pô, você salvou o Spider-Man, isso te torna um super-herói oficial super-herói? ou eu sou só um cara que nunca desiste vamos, querido bem-vindos, pessoal antes de passar para o prefeito Osborne, queria dizer algumas palavras e aí? acho que a guerra de gangues finalmente acabou tipo, acabou mesmo? quer dizer, ainda tenho umas pontas soltas para amarrar, mas... pontas soltas? bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local tem alguma coisa errada eu não sei o que a gente pode tomar um café depois pensar juntos é? aham... bom, obrigado, Jana nem eu poderia ser melhor, mas eu vou tentar todos nós sabemos que o agente Davis é um herói mas, em vez de café, o que você acha de um jantar? eu posso ir para sua casa, cozinhar ou a gente pode, sei lá, se encontrar em um lugar neutro para uma refeição totalmente normal vendendo profissionais por atos de bravura extraordinária e muito além do seu dever, tenho o privilégio de conceder ao agente Jefferson Davis a medalha de honra ao mérito uma ligação, senhor eu tomei o culpado é urgente, senhor certo parabéns, senhor legal obrigado, senhor prefeito divido essa honra com a minha família minha esposa Rio Rio e meu filho Miles sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso Rio Rio, né tradição bem brasileira quem é? nos próximos dias sua empresa, sua cidade e todas as coisas que você ama serão destruídas as pessoas vão implorar por sua ajuda mas você não poderá salvá-las escuta, palhaço eu recebo ameaças assim toda hora porque não vira homem e me fala o que você quer ver você sofrer achei que ficou nervoso, hein caraca tenso espada sentiu algo acho que agora eu vou entrar em ação olha, é a galera da eita putz 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 caceta caceta eita Miles Miles você tá bem? as explosões continuam caraca que sinistro é o Peterson, como que pode? tenso tenso caraca até eu tô nervoso aqui Miles Miles graças a Deus você tá me ouvindo querido acho que o pai dele foi pulverizado cadê o pai dele? eu vou procurar o seu pai caceta, destruiu tudo múltiplas explosões olha, ele fica desacordado continua explodindo coisa eu tô jogando eu tô jogando com o Miles caraca eu tô jogando com o Miles o que que ele vai fazer? o que que eu tenho que fazer? não se faça uma ideia o que eu tenho que fazer? tem que dar um jeito de passar a gente vai passar com certeza seja por aqui calma aí a gente vai passar de algum jeito aqui não tem controle não tem nada ele não pula e não faz nada aqui ó vamos aqui calma aí ah vamos aqui por direita aqui a gente vai passar aqui ó cadê o negócio? é aqui ó passei eu tô jogando com o Miles que tenso que tenso que tenso ele não tem super poderes é fazer droga né pronto passei 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 por um pô ela foi atrás do pai vai vai meu filho você é fraco moleque você é fraco moleque tá escorregando vamo agora vamo agora ahhh putz mandou bem o moleque mandou bem melhor do que força é uma alavanca caraca que tenso tô nervoso tô nervoso putz o que fez aqui ó tá escuta eu tenho que achar o papai tá bom vamo lá meu pai tá ali eu vou encontrar ele a gente vai a gente vai chegar lá não sei como que não ae só bem meu pai só bem ae só bem ae ó o parkour ó o parkour ó o parkour vamos aqui a gente vai aqui vamos pular aqui não sei se seu pai tá vivo cara eu não sei como eu juro acho que teu pai foi explodido teu pai deve tá ali ó que caciu os cara não param maluco eles tão atirando qual é mais? sabe ai cara caraca ele quer matar todo mundo cara que doente tô nervoso nervoso não 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 tá ali eu tô contado cara fica ai Miles fica ai mais o que você ta fazendo cara tá ali atrás de você cara maluco tô nervoso Não posso ir ainda, tenho que controlar esses caras Os caras tão meio bolados ali ó, tá amarelinho ali porque eles tão meio Pô, vira pra lá Aqui ó Eita fé Tô tenso, tô tenso, tô bem nervoso Você é louco, você é louco cara, sabe ai cara Você é louco de ir ai, você é louco, mas tudo bem, faz parte do jogo Eu não iria de jeito maneiro, seria, deixa no comentário aqui se tu iria, eu não iria não Bom, precisa que ele vai resgatar o pai dele, tá tentando Ele tá achando que é quem cara, tá achando que é o Spiderman É, mas tem que esperar as caras saírem dai Não tem ninguém, não tem ninguém, relaxa, não tem ninguém ai, deixa eles irem embora Pera, vamos esperar Tomar um cafezinho aqui O que é agora cara, os caras tão ali pô Tomar um teco ai Uts Eu não vou embora não Já sei Já sei tá, 17 minutos eu tenho que ir Os caras tão ali pô Ó Deixa ele virar de costa Vai virar ou não vai? Cacilda Tá maluco Tudo limpo Como eu vou chegar ali tem um cara ali em cima cara, são loucos cara Esse moleque é louco, tá maluco Pode ir por trás Sabe qual a chance do não ser visto Olha Eita Caceta Tomou um chutão na costela moleque Caceta Tomou um chutão na costela moleque Caceta Precisamos ir agora Na hora, maluco Acho maluco Com o olho azul cara O bicho tá pegando aí nessa cidade Pessoal, tá alguma coisa na água que tá esquisito Alguma coisa na água Hahahaha Quando há esses problemas você pega alguma coisa na água Eita Achou o pé dele Tô tenso cara, tô tenso Tô nervoso aqui Ai não Acorda pai Acorda Acorda Cacilho Acorda Caraca Tô tendo essa missão primária Ainda bem que eu não tinha feito Caraca Só fiz agora Vocês tão achando, gostaram? Maneira né? Maneira Uma semana depois Continua, cara Acabou não, continua E o cara morreu mesmo Putz No final o cara morreu Putz Salvou o cara A condecoração do prefeito E depois morreu Putz Triste hein Mas assim, a fotografia do jogo é sensacional Eu sei que a galera já terminou na internet Mas eu não, então eu vou Na verdade eu queria gravar e fazer live ao mesmo tempo Mas eu não consigo fazer com a minha cara ali né Te conheço Eu sou Peter Parker Eu tava na prefeitura quando Olha Eu sei que não me conhece Mas eu só queria dizer Eu sei como se sente Eu Eu É o que você ia dizer né? Ou que Fica mais fácil com o tempo Ou Não se preocupe É só o plano de Deus Ah, desculpa Eu só queria... Queria ajudar Eu sei Desculpa por isso Não sei o que vou fazer com ele Tenso Miles Miles Não conheço esse nome De algum lugar Acho que esse nome... Acho que ele vira um... Um aliado do Homem-Aranha né? Eu acho Eu acho Não tenho certeza E agora? Caceta que tenso hein Bom Eu não fiz praticamente nada aqui nesse jogo Mas eu gostei desse vídeo Caraca Tô até coração acelerado até agora Bom Se inscreva no meu canal Ficamos aqui nesse episódio de Spider-Man Não esquece de me seguir aqui no Facebook Nas mais redes sociais E vou tentar terminar aqui Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau